Ai meus companheiros aqui ó O mais grandão aqui é o Duque, ali é a manchinha Galera, não passa nada na unha dele aqui O calango, qualquer coisa que se movimenta, sai que nem doido Pensa nos cachorros, quando acha o bicho grande você tem que tá brigando com ele, senão quer enfrentar E ultimamente anda batendo uns porcos por aqui Ali aqui é pertinho da cidade, tô pertinho da vila do meu maior, pertinho do bairro aqui Coisa de mil metros eu tô chegando em casa aí Mas tem que caviar Uma hora topa, tem uns porcos andando aqui, topa, e é grande Porco do mato Topa com esse trem aí, um cachorro que nem esse grandão meu aqui Ele é muito valente, ele é muito doido, ele chega e quer agarrar Ixi Como diz no ditado, nossa um cachorro desse é cachorro morredor É um cachorro bobo, ele vai pegar um porco grande aí, ele vai querer agarrar E já era, o porco detona ele, se não tiver em cima pra acudir, você tá doido, depende a distância aí Porco velho E ele é um cachorro que não tem medo, ele é nervosão, sabe? Ó Briguento só ele, tá? Não tem noção não, o cachorro tem... Mas por quê? Porque é um cachorro que tá no sítio direto, tá correndo pra lá e pra cá Tá, eu tô andando de moto, ele vem junto, eu vim pro Tabata, eles vêm correndo atrás Vem de carro, vem devagarzinho, eles vêm atrás Então é um cachorro que tem músculo, tem força Tem nem um cachorro gordo que fica só dentro de casa, não É um cachorro bruto E quando ele briga com outro cachorro, tem que ser um cachorro muito bom Um cachorro do porte dele, que for um cachorro que fica só em casa, ele bate e bate doído Aí eu não deixo, não deixa mesmo Entendeu? A gente tem que tá... Por isso que eu sempre tô raiando com ele, brigando com ele Eu deixo ele obediente o máximo que possa Não deixo ele ligado, tá? Não deixo, porque machuca É um cachorro meio nervosão Então, mas é companheiro os dois Cê tá doido Eu saí de casa, se a minha esposa estiver em casa Eu saí de casa, não levava eles A choradeira começa pro pé lá dentro de casa Companheiro mesmo Companheiro mesmo E é isso aí, tchau, obrigado